O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e a FMS está com vagas para concurso público, viu? São mais de 40 vagas com oportunidades para quem tem formação, tanto de nível médio quanto de nível superior. Três Lagoenses com ensino médio ou superior podem concorrer a uma das 42 vagas disponíveis no concurso público do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. São oportunidades para cursos de técnico administrativo em educação. O salário mais alto é de R$ 4.100. Segundo o edital, para o nível médio são seis vagas para assistente de alunos, com remuneração de R$ 1.945. Candidatos com ensino médio profissionalizante ou que possuam curso técnico podem participar. São ofertadas 31 vagas com salário de pouco mais de R$ 2.240. E a faixa salarial mais alta é de R$ 4.180, que é para candidatos com formação superior. São cinco vagas disponíveis. São 42 vagas ao todo previstas no edital. E por se tratar de uma instituição presente em dez municípios de Mato Grosso do Sul, o certame estabelece que o candidato escolha somente o cargo que deseja concorrer. Se aprovado, ele pode ser convocado para assumir em alguma das dez unidades. As oportunidades são para os campi localizados em Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Aquidauana, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 29 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 100, dependendo do nível de formação do candidato. A prova objetiva será aplicada no dia 6 de novembro.